Quero te ouvir sobre outras duas questões que a gente trouxe também aqui no nosso giro de notícias. O Assef, de fato, essa declaração que ele deu dizendo que não, eu que comprei o relógio, não teve ordem nenhuma de Jair Bolsonaro, não me comuniquei com o Mauro Cid, eu que fui lá para os Estados Unidos e comprei esse relógio. E é tudo muito curioso, né? E daí, inclusive, eu quero que você traga a sua opinião sobre o que foi, o que foram as descobertas que a gente fez, que a gente teve acesso na sexta-feira, através das investigações da Polícia Federal, sobre todo esse esquema, né? De compra, venda, recompra. Quero te ouvir sobre isso e depois eu quero ouvir sobre Stedley também, se a gente tiver um tempinho. Legal. Então, Thalita, o Assef, é isso, vale a pena eu ter insistido na leitura desse livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair. Tem aqui uns dois, três capítulos que ela fala quem é o Assef. É um sujeito sinistro, né? Sujeito com inúmeras acusações, antes mesmo da relação dele com o Bolsonaro. Acusações, inclusive, de envolvimento com uma seita. É um monte de rolo que esse cara tem na vida, né? Um monte de rolo. E se vinculou ao Bolsonaro, né? Ele é um... Vamos aqui entre nós. É um mentiroso quanto mais, né? O cara falou várias vezes que não sabia do paradeiro do Fabrício Queiroz. E onde está o Fabrício Queiroz? Onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz? Não sei, não sei, não sei. Não sei. Estava na casa dele. Estava no sítio dele, em Atibaia. O que eu quero dizer? É um sujeito que... Olha o de peró, mas é pouco, né? Tem muita cara de pau. E sempre ligado aos interesses da família Bolsonaro. Ele é um pau mandado da família Bolsonaro. Nas bolas divididas, ele sempre entra. Você vê. Ter recebido... Ele disse que não, né? Primeiro ele disse que não estava sabendo nada dessa questão de joias. Que ele não tinha negociado, que não tinha vendido, não estava sabendo de nada. Agora ele já disse que sabe. Agora ele disse que viajou em férias para os Estados Unidos. E por acaso, sobe lá do relógio e foi comprar o relógio. E comprou com o dinheiro dele. Quer dizer, o Cid faz tudo do Bolsonaro. O Cid pai e o Cid filho venderam. Até grana. Em algumas mensagens dizem, inclusive, que uma parte dessa grana foi para o Bolsonaro. Foi para o Bolsonaro. Dinheiro vivo. O Cid, inclusive, alivia a atenção de um outro ajudante, falando, não, não, está com o meu pai, dinheiro está tudo certinho, está com o meu paizão, está tudo resolvido, vai chegar na mão do Bolsonaro. Ou seja, então, eles venderam, leiloaram, leiloaram essa joia, leiloaram esse relógio, esse relógio. Pegaram a grana. Aí, como o TCU pediu para devolver, eles tiveram que fazer uma operação para reaver o produto. E aí, o Cid, coitado, ele estava em férias nos Estados Unidos e, de repente, pintou. Pintou lá um cara que estava com o Rolex e ele comprou o Rolex com o dinheiro dele. Para devolver para o patrimônio público. Como essa história, Cid? Essa história está estranha demais. Nessa entrevista, ele comenta que a União deve 300 mil reais a ele. Ou seja, era um bem pertencente à União, que foi vendido sem permissão para isso, porque depois ele recompra e a União deve para ele essa grana que ele gastou para recomprar. É tudo tão absurdo. Eu não sei se eu dou risada ou choro, sabe? Não, é surreal. Surreal. É isso. O cara que escondeu o Queiroz e dizia que não sabia, está mais ou menos no mesmo nível. É uma mentira descarada. Eu acho que ele está enrolado. Eu acho que ele está enrolado. Porque já tem assinatura dele, agora ele reconhece. Ou seja, ele mentiu ao dizer que não tinha nada a ver com isso. Agora mente novamente dizendo que comprou com dinheiro dele para ele. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Não tinha nada a ver. Ele não foi lá para retomar as joias por causa... Ele está mentindo descaradamente. Então a situação dele, como advogado ele sabe disso, a situação dele vai ficando complicada. Vai ficando complicada. O Mauro Cid já está na cadeia e tudo indica. O tenente coronel, o ex-faz-tudo do Bolsonaro, não vai sair tão cedo da cadeia, porque só tem. As denúncias vão cada vez se agravando mais. Agora envolve direto o paizão, o general. Era o general que dava cobertura para o filhote, para o tenente coronel. Especulou-se na imprensa que, nesse penúltimo, último depoimento do Mauro Cid, que ele foi fardado, ele foi fardado por decisão dele, por recomendação do pai, e o exército aceitou em função de respeitar o general pai, o Sidão. Agora o Sidão está envolvido no roubo também. E chega a um nível de... Realmente parece uma operação tabajara, o envolvimento de todas essas pessoas. Mauro Cid, Mauro Cid não fala, mas o celular fala. Mauro Cid não fala, apaga e-mails, mas os e-mails não saem da lixeira. O pai que fotografa para vender e não percebe que está com a imagem sendo passada na fotografia. Aí o Assef, com essas mentiras descaradas, situação do Mauro Cid cada vez mais complicada, do Paizão cada vez mais complicada, eu acho que o Assef caminha para ter uma surpresa de madrugada. Aquele negócio é o seguinte, eu não vou dormir para saber o que ocorre amanhã de madrugada. O Assef caminha para ter uma surpresa de madrugada, porque agora ficou evidente a mentira. É muito deslavada, é muito cinismo, é achar que o povo brasileiro é idiota, é achar que o judiciário brasileiro é idiota. E um outro setor que está enlameado nessa situação é o exército. Que situação, que situação, onde chegou no final da ditadura militar, No final da ditadura militar, 84, 85, no desgaste da ditadura militar, com as greves, com o movimento de rua, com a luta pela amnistia e tal, a ditadura militar era caracterizada como uma ditadura que tinha afundado a economia brasileira, inflação explodindo, endividamento externo, dependência do Fundo Monetário Internacional, ou seja, uma incompetência total na economia, destruída a economia brasileira. A ditadura militar era caracterizada como um regime que retirou direito dos trabalhadores e enriqueceu os já ricos, agravou a distribuição de renda e riqueza no Brasil, e a ditadura militar também era conhecida por corrupção. Corrupção na Transamazônica, na ponte Rio-Niterói, corrupção, corrupção. Você tinha vários milicos envolvidos em corrupção. Mas essa imagem da corrupção não ficou tão forte. Ficou mais forte foi isso. Ditadura, violência e desgraceira econômica retirada de direitos dos trabalhadores. Agora, a imagem do exército são 17 militares envolvidos nessa operação de joias. 17. E é tudo. É almirante, é brigadeiro, é general. São todas as forças armadas, a força armada toda. Então, o desgaste das forças armadas, o desgaste da imagem, agora com a pecha de corrupção, já tinha a pecha de privilégio, salário de 100 pau, grana para picanha, para salmão, para caviar, para prótese peniana, para viagra, já tinha essa fama. Agora entra essa história de joias, um monte de milico envolvido em muamba, em contrabando, utilizando avião da FAB. Situação dramática. Não é para menos que as pesquisas que têm sido feitas têm apontado queda de credibilidade das forças armadas. Eu conversava com o Fernando Horta na segunda-feira, a gente só vê nota do exército, das forças militares, dizendo que não compatua com esse tipo de atuação, mas a gente não vê qualquer tipo de punição que venha por parte do exército. Essas pessoas envolvidas, assim, deveriam ser expulsas da corporação, sem direito à pensão, sem direito à aposentadoria, e não é isso, não é isso que a gente vê, né? A gente espera um tom acima de retorno por parte das corporações, e isso não vem. Quando você fala sobre o cerco se fechando, cerco se fechando não, quando você fala sobre o Acef, dormindo de olhos abertos, que pode ser o próximo aí para a cadeia, é esse cerco se fechando também, né? Porque a gente sabe desse personagem principal, que, de certa forma, orquestrou tudo isso, e está na mira ali também, né? A gente quer ver Jair Bolsonaro respondendo sobre tudo isso. A gente quer ver Jair Bolsonaro respondendo sobre tudo isso.